Fala irmão, tudo na tua. Um salve aí pra galera, associação Reggae Rio Grande do Sul. Muita organização, muita prosperidade. Tô muito feliz de saber que tá rolando esse movimento lá. A gente tá aqui vibrando também e tá muito feliz de também participar dessa sementinha, ter plantado essa semente de amor, de união e de organização também, de profissionalismo, né? Ver que o Reggae, que o movimento não é só chegar e fazer música, tem muita coisa atrás disso, assim, pra acontecer, pra concretizar o trabalho. Os irmãos tão se unindo, tão se integrando mais. Projeto Unificação, parabéns também. Saudade, saudade dos irmãos aí. Brilho da Lata, Produto Nacional, Geda, Mariette, motivos óbvios, Gabriel Severino, Enoré, Oráculos de Javé, toda essa galera aí que contribuiu pro Reggae, né? Tá aí. A galera das antigas também, o Marcelo Salgueiro, né? Da Leludia, Arrasta Man, o Ud tá aqui com a gente. E Santíssima Trindade aí, manda um abraço pra galera também. Daqui a pouco tamo lá, junto, fazendo esse trabalho aí. E participando também da associação daqui, né? A gente tá plantando a sementinha e também tamo abrindo a porta pra galera do Sul vir pra cá também. Esse foi o intuito da Santíssima vir pra cá, de expandir mesmo os horizontes e também poder ajudar o pessoal do Sul pra poder divulgar a música que é riquíssima aqui no Rio de Janeiro. Que acho que tem tudo a ver, assim, aqui o Reggae também é forte. E unir as forças mesmo no Brasil todo, não só aqui, mas no Brasil todo. A galera daqui do Rio também já tá se unindo com a galera de Minas, Espírito Santo, a galera lá de Maceió, Recife. E assim a coisa se torna uma rede que prospera e gerando cultura, gerando conhecimentos desse movimento que é tão bonito, tão maravilhoso e de uma forma ou de outra mudou a minha vida pra melhor. Muito bom. Parabéns aí, associação. Força pra gente. Maravilha, irmão. Hasta far.